E aí pessoal, estou aqui para trazer informações do CRB, tivemos aí o presidente Marroquim, Mário Marroquim, falando algumas coisas nessa última sexta-feira e falou muitas coisas importantes, coisas que a gente queria muito ouvir de um presidente do CRB. Uma das coisas que foi projeto para o CRB é chegar a uma Série A, segundo ele, e realmente é uma coisa que acontece, o CRB está crescendo muito, quem viveu fase do CRB que jogava o Alagoano e a Série B ali só para não cair, hoje em dia a gente consegue grandes feitos nos últimos anos, tanto na Copa do Brasil mesmo, Copa do Nordeste onde a gente chegou na final, depois de 30 anos ali, Alagoano a gente vem empilhando vários, ou seja, o CRB vive uma fase muito melhor e a gente quer mesmo algo a mais. Eu sempre cobrava assim, queria muito ver o CRB ganhando uma Copa do Nordeste, esse ano foi por pouco, é o maior sinal que eu tenho com o CRB, muitos querem a Série A e ir para a Série A, mas para mim assim, particularmente, eu quero muito ver o CRB ganhar uma Copa do Nordeste. Obviamente subir para a Série A também é um feito muito importante, mas para ser sincero, eu ficaria mais feliz ganhando a Copa do Nordeste e ele falou que quer os dois, tanto a Copa do Nordeste como subir para a Série A, mas enfim, ele falou do Guilherme Romão que foi vendido ali em definitivo para o Atlético Goianiense, já esperávamos, creio que todo mundo já esperava pelo que ele vem fazendo na Série A, pelo Dragão lá e o CRB vendeu 70% dos direitos do lateral que fez muito bonito no CRB, um dos melhores, se não o melhor lateral que eu vi no CRB. Ele falou também da compra em definitivo do Léo Pereira, que era do Atlético Goianiense, e o CRB comprou ele e ficou com 10% dele, como eu falei, vendeu 70% do Romão, e também o CRB garantiu ali 50% do Ereda, que é um jogador que vem sendo sondado, né, veio ser sondado ali bem recentemente pelo Fortaleza, então o CRB adquiriu 50% dele, que é um investimento muito bom, porque o Ereda é um jogador de muita qualidade. Ele também falou no programa Sócio Torcedor, segundo ele o CRB tem 4.473 sócios, então ele falou que quando chegasse em 5.000, os primeiros 5.000, né, já estamos chegando em 5.000 aí, mas esses 5.000 ficaria com o plano normal e os próximos sócios teriam apenas descontos nos ingressos e não a entrada gratuita. Falando sobre isso, na minha visão assim, uma opinião minha, eu acho muito errado você querer 5.000, a partir de 5.000 já querer cobrar ingresso, ou seja, os próximos que forem adquirindo sócio vão ter apenas uma porcentagem, creio que 60, 50%, ou seja, se o ingresso for 20 reais ele não vai entrar gratuitamente, ele vai ter, se for 50% ele vai ter que pagar o sócio e pagar 10 reais para entrar, eu acho muito errado isso, porque a torcida do CRB esse ano, ano passado também, cresceu bastante ainda nos estádios, eu acho que seria muito mais interessante se ele falasse 10.000, vamos chegar em 10.000 sócios, aí sim seria, até que é aceitável, né, mas na minha visão assim, o CRB vive um momento muito bom e para mim o mais correto era chamar a torcida para ser sócio, chamar a torcida ali em boas campanhas, como o CRB está fazendo, então eu acho muito errado, ainda mais o CRB agora, que está chegando já em 5.000 e ele veio trazer essa informação, eu não sei se de fato vai proceder isso, pode ser que ele volte atrás, enfim, eu acho que vai voltar atrás, porque realmente não é uma escolha muito boa não. Ele falou também sobre a reeleição, que ele vai se candidatar, eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser eleito, né, no começo da gestão, eu particularmente, muita gente não gostava muito do estilo dele, mas ele melhorou muito, mudou muito, né, com o tempo e vem sendo um grande presidente, o presidente que a gente queria ter, que a gente sempre quis ter, né, tivemos o Marcos Barbosa que foi um presidente muito bom mesmo, mas também o Mário Marroquim vem sendo muito bom e levou o CRB na final da Copa do Nordeste, por detalhe não ganhamos, estamos bem na Copa do Brasil, na Série B estamos evoluindo, então eu considero ele um baita presidente, assim, e muito bom tudo que ele falou nessa sexta-feira. O CRB também fez uma parceria, né, com a é a cerveja do galo ali, com a Cantiga Rocks, a nova cerveja artesanal do clube. E pra finalizar, vamos falar da contratação do Rafael Bilu, que já foi relacionado para a partida de domingo contra o Operário, o jogo que será fora de casa, então é um jogo difícil, o Léo Pereira ali, que é um dos jogadores mais importantes do CRB, está suspenso pelo terceiro amarelo, então ele terá à disposição Labandeira, João Neto, Mike e Rafael Bilu, então eu creio que ele vai entrar, eu acho, na minha visão, com o Labandeira ou o Mike, o Léo Pereira ali vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, Rafael Bilu pode estrear, mas eu creio que ele não vai botar de primeira, e é um jogador que realmente vem pra ajudar, a cerveja, na minha visão, precisava de um jogador ali, que jogue ali pelos lados, e que seja jogador de drible, um jogador que seja diferente assim, porque o Léo Pereira ali está bem acima do Labandeira e do Mike, por exemplo, então o Bilu, espero que ele consiga jogar o que é o seu maior nível possível, o seu mais alto nível, ele que tem contrato agora com o CRB até dezembro, de empréstimo junto ao Cruzeiro, porém, dezembro é quando se encerra o seu contrato com a Raposa, ou seja, se o CRB quiser mantê-lo, basta só propor um contrato pra ele, pra que ele fique em 2025 ali, já no começo do Alagoano, né, já que o Cruzeiro provavelmente não vai renovar com o jogador, mas é isso, essa foi um giro aí, é uma passada rápida das notícias do CRB, comente aí o que você achou de cada notícia, se você concorda do programa Sócio Torcedor ali, o CRB já cresceu bastante o número de sócios, né, mas eu acho que tinha que dar uma segurada, quem sabe o CRB numa Série A, aí eu aceitaria mesmo, acharia até de boa ele fazer esse programa aí de boa parte ali, pagar por ingresso mesmo sendo sócio, né, pagar por uma porcentagem, mas é isso, comente aí, deixa o like, se inscreva, ativa o sininho aí, pra receber as informações dos jogos do CRB, notícias do CRB, e é isso, vou ficando por aqui, até a próxima, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho